Música Olha, nós estamos aqui indo para o chá da Tia Luana Ah, Ana! Bebeli está arranhando e nós estamos indo para o chá da Tia Luana A gente está aqui no chá da Luana Olha ali, a Elisa já está de braço em braço Elisa, meu dedo! Ah, eu tenho vontade de morder, meu Deus do céu! Deixa eu complementar ali o pessoal Aqui, olha, tem doce, bobo, coisinhas bocas E aqui são umas lembrancinhas, olha Olha que fofo É muito bonitinho Esse aqui é o pai Esse aqui é o pai Aquela ali com a Elisa e a avó Oi, olha lá, bobo, tudo bom? Olha que bobo mais chique, bobo mais nova Aqui estão as grávidas pegadas no flagra, tá? Olha aqui, ninguém está comendo E elas estão comendo por quê? Olha só! Aqui, olha A briga Olha, Marta, vamos fazer brincadeira Eu perdi A Luana sentou no garfo Três, começou Que eu não peço Só pra te ver Vai, morre A Ricardo O Ricardo vai ter que usar chuchinha de cabelo De cabelo Ah, tá tão bonitinho Quem? Emerson Então agora vai colocar uma piada No Não sei Não sei Porque ela leva nove meses pra dar a luz Ah, é, é Henrique Muito bem, gostei Agora o Henrique vai fazer um desculpa Em japonês Mas o dele está A Luana traduz Luana, você traduz Fazer um favor Suyaku Suyaku, vai Suyaku Isso Porque você fala em japonês Que ela fala em português O que você falou? Não, Luana Já estou comentando É, sim Isso mesmo Traduz aí, Luana Vai Um, dois, três e Pode? Hoje Parabéns a todo mundo Depois que nascer É isso aí Cris Não Ai, gente Vai, vai Vocês vão vir mais? Pô, pô, pô Pô, pô Ela vai virar uma galinha Então vou Vai Cadê o barulho da galinha? Não, não, não Agradecer a Deus, né? Por tudo que tem proporcionado O próprio Deus pra nós, né? E quero agradecer a Deus Por esta tarde, deste dia E celebrando a vida, né? Celebrando a vida A paz interior Celebrando o próprio Deus, né? Porque a vida, ela não consiste Apenas da vontade do homem, assim, né? Então quem dá o fôlego de vida é Deus A gente acabou de voltar, ó Do chá de beber A Elisa tá aqui Deitada Fazendo a sua nova especialidade, né, Elisa? Ela tinha aprendido Mas agora Ela faz o tempo inteiro E ela aperfeiçoou, né, Elisa? Fala aqui Fala Ah, isso mesmo, ó E também Esta é mais uma Vai lá, Elisa Vai, mostra pra todo mundo Que você sabe fazer Mostra Mostra Agora ele não vai mostrar, né? Porque menino é assim A mãe fala que ele faz E ele não faz Só pra Só pra contrariar Vai, filha Vai lá Cadê a Sossotão? Cadê o Sossotão? Chama ela, Elisa Chama a Sora Chama, filha É Olha a Sorinha Olha a Sorinha E hoje a Elisa ganhou um monte de brinquedinho, né, Elisa? Né, Elisa? É, olha quanta coisa que ela ganhou Da Eliana e do Akira Olha, ela é do filho deles Do filhinho deles Nossa, é muito brinquedo Olha aqui o tanto de coisa Ainda tem mais aqui atrás de mim Muito brinquedo Nossa Obrigado Muito, muito obrigado Foi a doação que a gente recebeu E a gente fica muito feliz Muito agradecido mesmo Olha isso Tanta coisa Tem mais aqui, ó Cada coisa fofa Olha que gracinha É muito fofa Eu que me divirto, né, com os brinquedos Ai, nem sei como funciona Ai, que eu vou dando aqui, ó Tem uns trenzinhos Buritinho, né? Muito fofinho Vai, Elisa Pode, por favor Olá Brrrr Brrr Tchau.